E aí galera, tudo bem com você gente? Eu espero que sim, sejam muitos bem-vindos aqui, prova do fazendeiro agora galera, é isso mesmo, prova do fazendex, né gente, enfim, parece que esse jogo tá ficando a cada dia que passa aí um pouco complexo aí pros peões, né galera, de a fazenda aqui, está meio difícil aí jogar dentro do confinamento galera, e dessa vez, Jaqueline foi indicada pelo fazendeiro, Chayam, enquanto o Lucas Souza caiu no segundo banco no lugar de Nádia Pessoa, a perroa galera, foi a mais votada pela casa, mas o poder laranja permitiu que César Black a trocasse pelo ex-militar, Yuri Meireles galera, foi puxado da baia, enquanto Henrique Martins sobrou no fim do Resta 1, Alice X que ficou com o poder branco, resolveu vetar Lucas da prova do fazendeiro, e por isso, o participante galera, já está direto na sexta roça da temporada, ok? Agora, Jaqueline Grovaski, Yuri Meireles e Henrique Martins disputaram galera, e uma chance de escapar da Berlinda, enquanto isso, os dois galera, perdedores também, correrão risco de se tornar o sexto eliminado do programa. Quem deve vencer esta prova galera, do fazendeiro, que daqui a pouquinho, vai ao ar aí para vocês aí na tela aqui do Play Plus, ok? Estamos acompanhando aqui o reality show, vale ressaltar que começa agora a partir das 22h45, aqui na telinha da TV Record, ok? Mas aqui no nosso canal, ligado no reality, você também está, digamos que acompanhando a cobertura completa aí, de tudo que está acontecendo na sede, fique de olho galera, para não perder nadinha, o que postarmos aqui, porque daqui a pouquinho, iremos voltar aí, com a prova do fazendeiro e com o campeão galera, e mostrar para vocês, quem já está, diretamente aí na carroça, né galera? Na carroça, indo diretamente para casa, é isso mesmo que vocês escutaram. Daqui a pouquinho voltamos aí, com a prova do fazendeiro, o Henrique, Yuri e a Jaque, para quem está sendo assotocida, comenta aqui que eu quero ver o seu comentário, ok gente?